Às vezes acho que tem que pegar nela, pega no couro, assiste o que ela fazia e usa o bagulho, não sei. Usa a fimose, puxa a fimose. Não, falam em fimose, falam em John Vlogs, né? Operado. Operou, né? Operou agora. Agora ele operou a fimose dele, mas... Mas eu não acho que ele não devia ter que... Ô, John, você não devia ter operado a fimose, velho, porque o super-herói tem que ter a capa, velho, entendeu? Você tem a capa, velho, agora diminuiu o seu pênis, velho, entendeu? Porra, tinha 40, foi pra 35, tá mec, né, John? Até parece que o John tem uma pistola desse tamanho. O quê? Você nunca viu a figurinha dele? Ué, o Luca já dormiu pelado com o John. Você já viu ele fazer amor, né, inclusive, o John? Você já falou com ele coisa... Não, não, eu já... Não é que eu não cheguei a vê-lo fazer amor. Ele fez amor com o John. É. Eu estava... Eu não vou dizer com quem, né? Não vou... Foi no acampamento NR da Viih Tube. Isso, foi no acampamento NR da Viih Tube. Já falamos, inclusive, lá aqui no podcast. E, realmente, a hora que eu acordei... Ele estava na beliche do meu lado. Só que ele estava na cama de baixo. Não, tem amor na beliche. E eu em cima. A hora que eu olhei pro lado, estava já um vlog em movimentos retilinos repetitivos. Contínuos. Contínuos, contínuos. É, contínuos, não é repetitivos. É repetitivo e contínuos. É o vai e vem do mar, né? Eu já não sou contínuo, sou só repetitivo. Três vezes, aí parou, acabou. É. E, Alta, você sempre fica por baixo. Você sempre fala. Pelo bem da moça. E aí... Não tem graça, não tem graça. Não tem, me perdoe. E... Bora. E aí, estava lá, né? O John Vlogs, né? No ato, mas ele estava coberto com lençol, tudo. Então, assim, eu não presenciei nada. Você não chegou a ver o tamanho da peça? Não, não cheguei a ver. Não, não cheguei a ver. E, às vezes, que eu tomei o banho com ele... É uma barrete. Aí é o Deleiras, não é, velho? Eu não lembro. Eu não lembro como é o... Eu lembro ele de cueca, mas... Mas peraí, bochecha. Por que você...